Amigo Ontem eu saí pra tomar uma com os amigos Quando eu cheguei, vejo a sua confusão Ela falou, falou, até enchei meu saco Injuriado eu quebrei meu violão Quebrei meu violão Por causa dela eu quebrei meu violão Porque amigo, se eu tocasse o dedo nela Amanhã mesmo eu estaria na prisão Procure me entender Caçou amigo, por favor, se vai mais uma Eu tô bebendo com meu amigo Rai Por causa dela eu vou amanhecer aqui Amigo, precisamos conversar Por favor, se sente aqui na minha mesa A mulher que eu mais amava me deixou Tudo por causa de um copo de cerveja Ontem eu saí pra tomar uma com os amigos Quando eu cheguei, vejo a sua confusão Ela falou, falou, até enchei meu saco Injuriado eu quebrei meu violão Quebrei meu violão Por causa dela eu quebrei meu violão Porque amigo, se eu tocasse o dedo nela Amanhã mesmo eu estaria na prisão Procure me entender Procure me entender Caçou amigo, por favor, se vai mais uma Eu tô bebendo com meu amigo Rai Por causa dela eu vou amanhecer aqui Eu tô bebendo com meu amigo Rai Por causa dela eu vou amanhecer aqui Alô galera de todo o Brasil Aqui quem fala é o cantor Leandro Santos E este é o meu mais longo sucesso Um forte abraço ao meu amigo Edson Cendês Lá no estado da Bahia Hoje aqui neste bar eu vou me embriagar Vou dormir no chão Depois que ela me deixou Eu fiquei jogado nesta solidão Garçom traz mais uma cerveja Põe aqui na mesa Que eu quero é beber Hoje eu estou invocado Sem ela do meu lado Eu sei que vou sofrer Hoje eu estou invocado Sem ela do meu lado Eu sei que vou sofrer Ela é fingida Mulher sem coração Bagunçou minha vida E arrancou meu coração Ela é fingida Mulher sem coração Bagunçou minha vida E arrancou meu coração Hoje aqui neste bar eu vou me embriagar Vou dormir no chão Depois que ela me deixou Eu fiquei jogado nesta solidão Garçom traz mais uma cerveja Põe aqui na mesa Que eu quero é beber Hoje eu estou invocar Hoje eu estou invocado Hoje eu estou invocado Sem ela do meu lado Eu sei que vou sofrer Hoje eu estou invocado Sem ela do meu lado Eu sei que vou sofrer Ela é fingida Ela é fingida Mulher sem coração Bagunçou minha vida E arrancou meu coração Ela é fingida Ela é fingida Mulher sem coração Bagunçou minha vida E arrancou meu coração Ela é fingida Mulher sem coração Bagunçou minha vida E arrancou meu coração E arrancou meu coração Bagunçou minha vida E arrancou meu coração Leandro Santos A explosão do arrocha Amanhã quando eu chegar em casa Você vai brigar Faz três dias que eu saí Caí na igreja me confessar Fui pedir ao senhor vigário Uma oração que eu deixar de beber E parar de brigar Mas aí eu encontrei os amigos Perdi o controle da situação Impostamos no bar Gasta uma tomar E lavar o pulmão Foi uma, duas, três Quatro, cinco, seis E na saideira mais três cervejão Meu amor, eu menti Eu nem fui na igreja Tô bebendo é cerveja Aqui numa mesa cheio de mulher Você já me conhece Sou bandido e não nego Tô falando a verdade Eu tô te ligando É aqui do cabaré Leandro Santos A explosão do arrocha Telefone para contatos 098-987-763268 Amanhã quando eu chegar em casa Você vai brigar Faz três dias que eu saí Caí na igreja me confessar Fui pedir ao senhor brigar Uma oração que eu deixar de beber E parar de brigar Mas aí encontrei os amigos Perdi o controle da situação Impostamos no bar Gasta uma tomar E lavar o pulmão Foi uma, duas, três Quatro, cinco, seis E na saideira mais três cervejão Meu amor, eu menti Eu não fui na igreja Tô bebendo É cerveja Aqui numa mesa Cheio de mulher Cheio de mulher Você já me conhece Sou bandido e não nego Tô falando a verdade Eu tô te ligando É aqui do cabaré Meu amor, eu menti Eu não fui na igreja Tô bebendo Nove, oito, sete, sete, meia Três, dois, meia, oito Leandro Santos A Explosão Boa Rocha A Explosão Boa Rocha Pedir pra você Uma chance Você negou E clorei os teus pés pra ficar E você não ficou Me trocou por outro qualquer Não quis nem saber Eu fiquei quase louco Sofrendo Pensando em você O tempo foi passando E o cara te abandonou Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Pelo seu amor Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Pelo seu amor Agora você tá colhendo O mal que plantou Sofrendo sozinha Não tem mais valor Ninguém vai te amar O quanto eu te amei É pra você Aprender A dar valor ao que tem Nunca mais brincar Com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia Eu tanto te amei Leandro Santos A Explosão Boa Rocha A Explosão Boa Rocha Perdi pra você Uma chance Você negou E clorei aos teus pés Pra ficar E você não ficou Me trocou por outro qualquer Não quis nem saber Eu fiquei quase louco Sofrendo Pensando em você O tempo foi passando E o cara te abandonou Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Pelo seu amor Enquanto ele te usava Eu sozinho chorava Pelo seu amor Agora você tá colhendo O mal que plantou Sofrendo sozinha Não tem mais valor Ninguém vai te amar O quanto eu te amei É pra você Aprender A dar valor ao que tem Nunca mais brincar Com os sentimentos de alguém Esqueça Esqueça que um dia Eu tanto te amei Agora você tá colhendo O mal que plantou Sofrendo sozinha Não tem mais valor Ninguém vai te amar O quanto eu te amei É pra você Aprender a dar valor ao que tem Nunca mais brincar Com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia Eu tanto te amei Esqueça que um dia Eu tanto te amei Esqueça que um dia Eu tanto te amei Essa vai especialmente A meu amigo Pereira Estúdio Gravando o mais novo CD De Leandro Santos Em Raposa Maranhão Aquele abraço Amor Amor Eu vim aqui Pra lhe dizer Que daqui a pouco Eu vou partir Vou embora Pra bem longe De você Porque o nosso amor Não pode ser E se algum dia Você lembrar de mim Ouça essa canção Da despedida E se por acaso Você chorar Querida Liga pra mim Eu posso até voltar Você É a razão Da minha vida Você bem sabe Que eu te amo Minha querida Se estou distante A culpada É você Viver sozinho Seus teus carinhos Isso me faz sofrer Viver sozinho Seus teus carinhos Isso me faz sofrer Leandro Santos A explosão Boa rocha E se algum dia Você lembrar de mim Ouça essa canção Da despedida E se por acaso Você chorar Você chorar Querida Liga pra mim Eu posso até Eu posso até voltar Se estou distante Se estou distante Seus teus carinhos Isso me faz sofrer Isso me faz sofrer Como está Como está Eu quero ouvir Eu quero ouvir Não vê que precisamos Conversar Conversar Me fale um pouco Da sua vida Como está Senta aqui Eu quero ouvir Eu quero lhe dizer Alguma coisa Falando bem baixinho Em seu ouvido Em seu ouvido Coisas do nosso amor Eu quero lhe dizer Saber um pouco Da sua atitude Se vai viver A sua juventude Comigo ou não Como vai ser Eu quero ouvir Palavras de amor Da sua boca Sentindo o doce gosto Do seu beijo Eu preciso Eu preciso dar um fim Na minha solidão Eu quero mais Saber um pouco Da sua atitude Se vai viver A sua juventude Comigo ou não Como vai ser Eu quero ouvir Palavras de amor Da sua boca Sentindo o doce gosto Do seu beijo Preciso dar um fim Na minha solidão Leandro Santos A explosão do arrocha A explosão do arrocha Eu não sabia Que ela era casada Foi por isso Que eu telefonei Em nosso encontro Ela não me disse nada Foi minha culpa Também não lhe perguntei Seu telefone Eu descobri Só porque ela A sua agenda Comigo esqueceu Do outro lado É linha cruzado É linha cruzada É linha cruzada Meu amigo Se encontro Ela não me perguntei Ela não me perguntei Foi minha culpa Também não lhe perguntei Seu telefone Eu descobri Eu descobri Eu descobri Eu descobri Eu descobri E logo fui dizendo É linha cruzado É linha cruzada Meu amigo Ou ligação errada Leandro Santos A explosão do arrocha Meu bem eu te ligo Com toda saudade Telefone toca Você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem eu nem ligo Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só em você Que você jurava Não me esquecer Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Leandro Santos A explosão do arrocha Meu bem eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Telefone toca Você não atende Estou quase louco Pra te dizer o que sinto Estou te amando Meu bem eu não minto Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você Que você jurava Não me esquecer Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho em fã Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Quero mandar um abraço especial A minha querida mãe E ao meu querido pai Aí no povoado braço Em Parreirinhas Maranhão Aquele abraço De Leandro Santos Não adianta Não adianta tantas coisas Que falar-te Se na verdade Você não gosta de mim Naquela noite Até jurou Que me amava Mas na verdade Só queria ver meu fim Partiu pra longe A gente me deixou aqui sozinho Desesperado Com a estatal de solidão Pode ir embora E nunca mais voltar aqui Você queria só matar meu coração Pode ir embora E nunca mais voltar aqui Você queria só matar meu coração Mulher ingrata Você não tem coração Você me traiu Com um amigo meu No meu próprio colchão Mulher ingrata Você vai se arrepender Se aqui não pagar Você vai pagar Depois que morrer Se aqui não pagar Você vai pagar Depois que morrer Leandro Santos A explosão do arrocha Telefone para contatos 098-987-7D-3268 Mulher ingrata Mulher ingrata Você não tem coração Você me traiu Com um amigo meu No meu próprio colchão Mulher ingrata Você vai se arrepender Se aqui não pagar Você vai pagar Depois que morrer Se aqui não pagar, você vai pagar, depois que morrer Se aqui não pagar, você vai pagar, depois que morrer Se aqui não pagar, você vai pagar Essa vai especialmente ao meu amigo jornalista Nonato Aguiar, do jornal Folha do Município Aquele abraço! Se alguém me pergunta, não sei responder Eu passo meu tempo, amando você Muitas vezes paro, pra me perguntar Será que vale a pena, viver pra te amar? Em nossa cama rola tanto amor Desejo louco na imaginação Você entrou na minha vida Estou num beijo sem saída Estou morrendo de paixão Não tem mais jeito entre você e eu É que nós dois seja o que Deus quiser Você entrou na minha vida Estou num beijo sem saída Estou nas mãos dessa mulher Se alguém me pergunta, não sei responder Eu passo meu tempo, eu passo meu tempo Eu passo meu tempo, amando você Eu passo meu tempo, amando você Muitas vezes paro, pra me perguntar Eu passo meu tempo, amando você Será que vale a pena Você entrou na minha vida Você entrou na minha vida Estou num beijo sem saída Estou num beijo sem saída Estou num beijo sem saída Estou nas mãos dessa mulher Estou num beijo sem saída Estou num beijo sem saída Você entrou na minha vida A gente sente. Fico meu tempo, amando você Um abraço sem saída Estou num beijo sem saída Estou num beijo sem saída Fico meu tempo, amando você Fiquei com suas virgas Eu vou ficar com ela Amanhã mesmo eu estarei ao lado dela Uma palavra de carinho, você não sabe lá Qual seu amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Qual seu amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Leandro Santos, a Explosão do Arrocha Enquanto em você, eu prefiro a outra Você só me faz sofrer, agir do jeito louca Enquanto em você, eu prefiro a outra A outra me deseja, me abraça, me beija, o que faz carinho Fique aí com suas brigas, eu vou ficar com ela Amanhã mesmo eu estarei ao lado dela Uma palavra de carinho, você não sabe lá O nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Fique aí com suas brigas, eu vou ficar com ela Amanhã mesmo eu estarei ao lado dela Uma palavra de carinho, você não sabe lá O nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso, eu vou ficar nos braços de quem sabe amar Eta vizinha, eta vizinha boa Esta vizinha não é nada à toa Quando ela chega todo mundo se agita A galera toda grita pra chamar sua atenção Ela nem olha nem dá bola pra galera Se é feito uma besta-feira rebolando o focozão Já fiz de tudo pra ficar ao lado dela Pra bater um papo com ela e chamar sua atenção Mas ela inventa mil desculpas nessa hora Me desdoba e sai fora e eu fico na solidão Eta vizinha, eta vizinha boa Esta vizinha não é nada à toa Eta vizinha, eta vizinha boa Esta vizinha não é nada à toa Eta vizinha, eta vizinha boa Esta vizinha não é nada à toa Eta vizinha, eta vizinha boa Esta vizinha não é nada à toa Meu amigo eu já conheço minha vizinha Ela é mesmo danadinha, é um tremendo avião Ela veste uma sainha bem curtinha Sai mostrando a calcinha e rebolando o focozão O seu marido está levando uma chifrada Vive sozinho na estrada dirigindo o mercedão Mas ele sabe que amigo é pra cude Eta vizinha, eta vizinha boa Esta vizinha não é nada à toa Eta vizinha, eta vizinha boa Esta vizinha não é nada à toa Eta vizinha, eta vizinha boa Esta vizinha não é nada à toa Leandro Santos Leandro Santos A explosão do Arrocha Você foi uma estrela que brilhou na minha vida Porque você partiu e deixou-me nesta solidão Você bem sabe que eu te amo Minha querida Meu bem, eu te amo do fundo do meu coração Agora eu estou sozinho e vivo a chorar Porque você levou meu destino e não quis mais voltar Garçom, traz mais uma cerveja que eu quero é beber Pra ver se eu consigo esquecer Que não soubes me amar Isso não é brincadeira Não faz assim comigo Já estou quase morrendo Deu nos mares bebendo Morrendo o perigo Ainda estou te esperando Volta pra mim, meu amor A noite já vem chegando No meu peito aumentando Essa grande dor A noite já vem chegando No meu peito aumentando Essa grande dor Você foi uma estrela que brilhou na minha vida Porque você partiu e deixou-me nesta solidão Você bem sabe que eu te amo Minha querida Meu bem, eu te amo do fundo do meu coração Agora eu estou sozinho e vivo a chorar Por que você levou meu destino e não quis mais voltar Garçom, traz mais uma cerveja que eu quero é beber Pra ver se eu consigo esquecer Que não soubesse Isso não é brincadeira Não faz assim comigo Já estou quase morrendo Deu nos mares bebendo Morrendo o perigo Ainda estou te esperando Volta pra mim, meu amor A noite já vem chegando No meu peito aumentando Essa grande dor A noite já vem chegando A noite já vem chegando No meu peito aumentando Essa grande dor A noite já vem chegando No meu peito aumentando Essa grande dor Leandro Santos A explosão do arrocha Telefone para contatos 098-987-763-268 Meu amor Eu parei um pouco pra pensar E cheguei à conclusão Que o nosso amor não pode mais continuar Você foi o amor maior da minha vida Não sei porquê Você agora só me fala em despedida Não dá mais Eu tentei Fiz de tudo e cheguei à conclusão Que não se deve amar alguém que não lhe quer Viver assim é bem melhor Viver assim é bem melhor a solidão Vou embora Vou agora Vou sofrer bem longe a minha solidão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Meu amor Eu parei um pouco pra pensar E cheguei à conclusão Que o nosso amor não pode mais continuar Você foi o amor maior da minha vida Não sei porquê Você agora só me fala em despedida Não dá mais Não dá mais Eu tentei Fiz de tudo e cheguei à conclusão Que não se deve amar alguém que não lhe quer Viver assim é bem melhor a solidão Vou embora Vou agora Vou sofrer bem longe a minha solidão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Não dá mais Eu tentei Fiz de tudo e cheguei à conclusão Que não se deve amar alguém que não lhe quer Viver assim é bem melhor a solidão Viver assim é bem melhor a solidão Vou embora Vou agora Vou sofrer bem longe a minha solidão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu voltarei para pedir o teu perdão Eu prometo pra você que nunca mais Eu prometo pra você que nunca mais Eu prometo pra você que nunca mais